Olá meus amigos do Youtube, tudo bem galera? Pessoal quem fala aqui é Paulo Pedreiro E antes de mais nada eu agradeço a todos vocês que estão inscritos no canal E pessoal quando eu falo em se inscrever Algumas pessoas devem interpretar de forma o seguinte O camarada pede para se inscrever no canal dele Para ganhar inscritos Pessoal, nada disso O que é uma inscrição pessoal? Nada mais é que você está participando de algo Então vamos definir inscrição Para você participar formalmente de algo E quando algum Youtuber, alguma pessoa que cria algum tipo de conteúdo profissionalmente para o Youtube Quando elas pedem para você se inscrever É para você que está participando Você que tem um canal, que tem uma conta no Gmail do Google Para vocês participarem daquele canal E sempre está obtendo as notificações do canal Como por exemplo a nova postagem Enfim pessoal, então a inscrição nada mais é para isso Então para você que talvez tenha alguma dúvida em relação a inscrição Seria mais ou menos o que eu acabei de mencionar agora Bom Pessoal Em segundo lugar Eu estou aqui debaixo de um telhado E aproveitando o momento aqui agora Vocês podem perceber que eu tenho bastante sujeira Essa obra aqui não foi o que fiz Inclusive até comentei com o cliente que eu vou dar uma limpada Nessa bagunça aqui E aqui foi feito um madeiramento Como vocês estão vendo aí E muito mal organizado Os camaradas que fizeram aqui Não tiveram nem a capacidade de De recolher esses carros de telha Limpar, inclusive até largaram aqui A linha que utilizaram aí na Na preparação do madeiramento E também não fecharam Bom pessoal, então eu não vou entrar nessa questão aqui E vocês já entenderam mais ou menos O que ficou aqui Largaram o buraco lá no oitão Enfim, então virou uma bagunça total Então aqui cabo jogado, cabo de antena Aqui cabo da rede elétrica Enfim pessoal, tem muita coisa bagunçada mesmo aí Então aproveitando o momento Para você que trabalha na área Ou você que pretende Executar algum tipo de serviço como esse aqui Após a execução do madeiramento Então deixa limpo o telhado Deixa limpinho Evite peso na sua laje Então retire toda essa carga de entura Jogada aqui em cima aqui Você limpando ela Você vai diminuir bastante esse peso E também Para fazer alguma manutenção Você tem a limpeza do local Eu por exemplo, como eu tive que fazer Essa instalação elétrica aqui agora Já vamos entrar nessa questão aqui agora Eu precisei, né pessoal Me arrastejar por cima de sujeira Então isso é perigoso Enfim, né Bom, então é só um alerta Para vocês entenderem aí Bom pessoal, em terceira parte aqui Como vocês estão vendo aqui Eu tenho aqui Essa rede antiga, né É elétrica, tá Aqui eu tenho Né, dois cabos Tá É Um preto e um azul Tá Então aqui Como a rede aqui ela é É uma rede residencial Tá E aqui é uma rede monofásica Tá pessoal Ou seja, uma fase e um neutro Tá Eu tenho aqui O preto como fase E tenho o azul como neutro Correto Esses dois cabos Eles estão vindo lá Do padrão de entrada O padrão que alimenta a residência Tá Esse aqui também não foi o que fiz Pessoal Eu tenho outro vídeo no canal Explicando O que estava ocorrendo Tá E aqui é o seguinte O que estava ocorrendo Nessa instalação elétrica Do cliente aqui Problema de sobrecarga Né Então Não tinha Não tem nenhuma caixa De distribuição Os fios De formas irregulares Tá Inclusive aqui vocês podem perceber Que eu tenho aqui Fio paralelo Tá pessoal Descendo aqui na instalação Na alimentação de tomadas Enfim Isso vocês não devem fazer Tá E aqui O que eu tive que fazer Lá embaixo eu tenho Tá Uma caixa instalada Tá Uma caixa para Para a distribuição Do circuito elétrico De disjuntores Já está instalada Inclusive os cabos Estão descendo Tá Aqui vocês podem perceber Que eu tenho esses cabos aqui Eles foram presos em roldanas Tá Estou utilizando Arame galvanizado Flexível Correto Para prender os cabos aqui Tá Não vejo nenhum problema Em você utilizar Esse tipo de material Tá O que não pode acontecer É os cabos ficarem Jogados Tá pessoal Pelo chão E Entrelaçados no outro Tá Então Trabalha com a rede sempre Tá Aqui nesse caso aqui Para A instalação É para Locais como esse daqui Tá Embaixo de fogos Correto Quando a instalação Ela é Embutida Na laje Então os procedimentos São os Correto Então utilize sempre Conduítes Largos E que permite Né Vocês trabalharem com Uma folga aí Razoável Bom pessoal Eu tenho aqui Dois cabos pretos Tá Eu sei que muitas vezes As pessoas vão assistir Esse vídeo aí Algumas pessoas que Talvez entendam O que acham que entendam Vão criticar Vão criticar Primeiro eu tenho aqui Esse cabo azul Correto Ele é denominado O neutro Eu tenho dois cabos pretos Correto Aqui eu tenho A minha fase E aqui Eu tenho O meu neutro Ah mas Você tem que utilizar Os cabos nas cores certas Pessoal Onde a pessoa Foi comprar esse material Aqui As cores Disponíveis lá Seria somente o azul E o preto Futuramente Ela tem intenção De fazer o que? De mudar De mudar essa rede Para bifásica Então aqui no caso O que acontece? Eu tenho aqui O neutro Eu pegando O neutro Com o positivo Eu vou ter o que? Eu vou ter Aliás desculpa Pessoal Positivo é outra coisa Eu tendo um neutro Com a fase Eu vou ter o que? Vou ter os 127 volts Eu pegar A fase E a fase Eu vou ter 220 volts Correto Então esse daqui Na verdade pessoal O que vai acontecer? Ele vai vir lá do meu padrão Tá? De energia Tá? Ele vai vir como neutro Correto E esse outro Vai vir como fase O que eu vou fazer aqui no caso? Tá? Eu vou Fazer um aterramento Separado lá embaixo Inclusive eu vou Preparar um vídeo Explicando como vocês Fazer um aterramento Adicional Tá? Importante Correto Então aqui eu tenho Meu circuito separado Tá? É... Vai ser distribuído Na caixa de Distribuição lá embaixo Correto É... Utilizar os fios Correto Para cada tipo de De equipamento Por exemplo O chuveiro Eu vou utilizar Fios 6mm Tá? E... Para tomada Eu vou utilizar Fios 2,5 E para lâmpadas Eu vou utilizar Fios de 1,5 Correto? Vai ser uma instalação Depois eu vou finalizar a instalação Para vocês aqui Para vocês verem como ficaram Tá? E também vou mostrar lá embaixo Como foi feito A separação De circuito elétrico Beleza? É... Devemos sim seguir normas Tá? Sem problema nenhum Tá? Mas de cada 10 instalações Que eu pego para fazer Pessoal 9 delas Digamos assim Que jamais Já ouviu Quem executou Falar em normas Tá? Em relação As coisas do fio São o que as pessoas Mais pegam comigo Aí, tá? As vezes as pessoas Chamam de pedacista Isso aqui Pessoal É... Em toda instalação Que eu faço Eu procuro sempre Seguir as normas Que devem ser feitas No caso Onde eu não tenho Por exemplo Uma cor Que eu deva Diferenciar A... Determinado circuito Por exemplo É... A minha fase Do meu neutro E eu vou utilizar o que? Aqui no caso O azul Vai ser o meu neutro E aqui eu vou utilizar Um desses pretos Como... Tá? Como a fase Tá? E o outro Eu vou utilizar Como... O aterramento Tá? Se amanhã Depois a pessoa Querer utilizar Né? É... Instalar Um padrão Né? Bifásico Tá? Esses dois pretos Aqui Eles vão ser o que? Vão ser a fase Uma fase E um neutro Correto? Então tá aí Então basicamente É isso Tá pessoal Então É... Aqui na verdade O que seria? Seria a separação Então caso vocês queiram Tá pessoal Utilizar Esse tipo de Cabeamento Tá? Suspenso Digamos assim Em locais Como madeiramento Como esse daqui Faça dessa forma aqui Tá? Utilize em rodanas Tá? Que eu tenho rodana Em 3 quartos Tá? Para cabos Mais... Mais grosso De calibre De calibre mais grosso Utilize outro tipo de rodana Tem um rodana De 1 polegada E de meia Esse no caso Aqui são 3 quartos Tá? Ela já vem com prego Tá? Aqui você pode utilizar Tanto arame Tá? Como esse aqui Que eu utilizei Ou você pode utilizar Aquelas abastadeiras De plástico Tá? O problema A abastadeira De plástico Como aqui é um local Que vai sempre manter Quente Tá pessoal Ela vai ressecar Com o tempo Então o arame Não vai ter esse problema Nenhum Tá? Desde quando você Não danifique Aí o fio Tá? Não tem nenhum problema Então o arame é flexível Então não vai ter nenhum Problema com isso daí Então basicamente é isso Tá? Vocês podem ver Que os fios estão Bem esticadinhos Tá? E amanhã na sequência O que eu vou fazer? Eu vou distribuir Esse circuito lá embaixo Montar o painel Com o disjuntor Tá? E aproveitar E dar uma limpeza Aqui em cima Então pra você Que faz esse tipo de trabalho Que vocês não limpam Tá? O local Pessoal Infelizmente Eu tenho pena de vocês Porque vocês não sabem trabalhar Estão deixando de 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 mostrar um trabalho De um profissional Porque um profissional Ele nunca faz isso aqui Tá? Ele vai utilizar Fazer o trabalho dele Deixar sempre o local limpo Se o camarada faz isso No local de trabalho Você imagina a casa dele Então infelizmente É o que eu tenho que falar pra vocês A realidade é essa Então eu não posso Sei lá fora uma coisa Na minha casa outra Ou eu sou Ou eu não sou Beleza? Quem fala que é Paulo Pedreiro Deixa a sua opinião aí Sua crítica Sempre bem vinda Eu sei que as pessoas Quando eu posto vídeo De parte elétrica As pessoas Algumas pessoas Elas Acabam até Questionando Enfim Mas quem sabe realmente Pessoal Não fica guardando pra ele Quem sabe realmente Passa pra frente Por isso que eu não tenho medo De postar esses vídeos Relativos a A instalações elétricas Porque eu faço isso Já faz quase 25 anos E uma coisa eu posso garantir Tem um vídeo no canal Ensinando você a instalar o ventilador Enfim pessoal Mudar a tensão da rede Por exemplo 110 para 220 220 para 110 E pessoal Então Graças a Deus Não é você que Dentre mil pessoas Que vai acabar Colocando o que eu sei fazer É pra baixo Então infelizmente Como eu acabei de falar agora Quem sabe realmente Mostra Não fala né Então Aqui eu estou mostrando O meu trabalho Que ele é feito tá Com toda a capacidade Que um profissional deve fazer Quer ver essas fotos aqui Vai no facebook Vocês vão ver essas fotos aí Essas e muito mais outras São quase 40 mil fotos De trabalhos Como esse E abrangendo muita área Da construção civil Como assentamento de piso Postilhanato Hidráulica Elétrica Esgoto Enfim pessoal São muitas fotos Tá Com os meus trabalhos aí Beleza Então Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Caso você não gostou Fazer o que né pessoal Então eu não estou aqui Para agradar todo mundo Beleza Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau tchau galera